Everybody fuck it up! Dá pra gente subir aqui? Não. Será que a gente consegue pular ali no barco? Vamos. Nosso objetivo tá ali, ó. Só que tá cheio de gente aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Consigo ver o brilho nos seus olhos. Está no clima de gastar. Beleza, vamos... Iniciar aqui um pouco de chá. É o nome da parada. Tá ligado? Bom, pelo jeito a gente deveria ter que invadir, então, um barco. Aqui estamos nas docas de expedição. Onde estão as caixas Korkan para os seus olhos? Localize. Vamos ver, então. Simbora. 70 metros, tá logo aqui do lado. Bom, galera. Beleza, então chegamos aqui, ó. Vencemos que procurar em vários lugares. Vamos ver se a gente consegue aqui, já, ó. O cara tá me olhando ali, tá me cuidando. Vem aqui, seu bosta. Suba, 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 suba. Hum. Vamos arrebentar ele, rapidinho. Vamos arrebentar ele, rapidinho. Vontade de tomar uma xícara, vendo todas essas caixas de chá. Beleza, de boas. Vamos procurar aqui, então, já que não tem ninguém. Mais ao nosso redor, né. Provavelmente não vai ter nada. Provavelmente vai ser naquela que tem lá dentro, tá ligado? Gostei desse traje aqui, tem essa cartolinha aqui, pá. Beleza. Foi fácil. Falta só aquele cabocinho ali, agora. Vem aí, tiozinha. Provavelmente não vai estar nesse daqui também, porque foi muito fácil, tá ligado? Por isso que o nome do bagulho é um pouquinho de chá, né. Botei em chá até agora. Cadê, 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 cadê a subida? Preciso subir, a subida. Preciso... Isto. Pega essa corda aí. Beleza. Uh-huh. Filé, falta só um Vem que vem, tiozão Melhor eu dar uma olhada É bom mesmo, venha logo que eu tô com pressa Já era, mano Só você ainda, rapaz Vai Elvis Você tá aqui no último? Sabia que você tá no último E o que que é que eu tô curioso Tá, ele marcou Beleza Não vamos querer as folhas de chá virando pó, né? Protejam essas caixas Qualquer erro custará muito Não precisa gritar Nós ouvimos Ótimo Porque eu não vou repetir Pena que eu não posso parar para um pint Vamos seguir então Carrocha Estão nervosos Devo manter a distância Eu nem tô perto deles Será que é porque eu tô muito longe? Acho que é isso Lá, ó Você tá muito longe Suba Porra, mano Tem um atirador ali ainda Lá, ó Aposto que Greeny está atrás da Ivy agora Boa sorte Muito longe Na real eu não tô longe Eu só não perdi eles de vista Vamos, vamos, vamos Demora nesse rapel, cara Opa E agora, José? Bom, beleza Vamos aqui, então Vamos seguir La carrocha E agora? Um dos caras vai sair com eles Aqui, cara Vamos nessa E agora? Por que que você tá descendo Jacob? Espero que esteja certo Ó, toda vez que ele sai do meu radar O bagulho ferve Deleuza? Deleuza Eu acho que é isso Eu acho que é isso Vamos continuar seguindo ele aqui Pra ver o que vai rolar Caraca, cheguei ali, tinha um monte de gente Beleza, era isso então galera A gente veio até onde ia A carroça aí com Todas as armas, eles estão planejando Roubar o banco na Inglaterra, provavelmente No próximo episódio E a gente vai ter que deter eles Beleza, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal, e é isso Até o próximo vídeo, valeu, e é nóis